As raízes já estão parecendo essa raça. De quê? De velha. Estou atrasada pra ir trabalhar? Estou atrasada pra ir trabalhar. Mas esse é o resultado do cabelo. Não ficou muito bom não, mas... Quer dizer, ficou muito clara a raiz. Mas faz parte. Tá chovendo muito. E eu estou super mega atrasada. Eu tinha que estar já no trabalho. Pelo menos no ônibus. Mas estou saindo de casa agora. Pra começar o ano novo real. É 2023. Falta 18 minutos. Letícia. Cá estão as nozes jogadas. Depois de comer. Não, não esperamos até a meia-noite. Já foi isso o tempo. Luquinho de ano novo. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Maquiagem de ano novo. Luquinho também. Estou de Melissa nos pés. Meu extra natal terminou ontem na Melissa. E aí a pessoa se presenteou com o quê? Melissa. Feliz ano novo. Vamos começar esse ano de 2023 com bastante conteúdo pra vocês. Eu sei que eu sou muito péssima vlogando. Eu esqueço. Eu fico tipo... Ai, não gravei. Deve ter gravado. Enfim. Mas é isso, né? Fazer o quê? Nós estamos aqui na casa da tia do meu cunhado. E é isso. Estamos esperando a meia-noite comprar. Não pra comer, né? Porque comida a gente já comeu. Mas só pra realmente desejarmos feliz ano novo. Enfim. Mas a conversa tá rolando solta. A gente tá aqui jogada no sofá. Gente, a gente percebe que ficou velha. Quando a gente não espera até a meia-noite pra comer. E quando antes da meia-noite a gente já tá querendo dormir. A gente percebe que tá velha, tá? O negócio aqui tá difícil. Tá horroroso. Bom dia. Primeiro vlog começando pra vocês desse ano de 2023. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro. E hoje, mais tarde, eu vou assistir Avatar com a minha amiga no cinema. Enfim. Não tava muito afim de ver Avatar, não. Porque o primeiro filme foi muito... Não sei, assim. Pra algumas pessoas eu sei que gostaram. Não tô dizendo que eu não tenha gostado da questão visual, técnica, enfim, do filme. Mas de história, enfim, nativo, enfim, eu não gostei muito. Mas a minha amiga queria muito ver Avatar. Então eu falei, ah, ok, vamos lá ver Avatar, né? Primeiro dia no cineminha no ano. Arrumei meu quarto. Assim que eu cheguei da casa da tia do meu cunhado. Eu fui arrumar meu quarto. Arrumei, deixei ele tudo bonitinho. Lavei banheiro. Remodulei, assim, a estante da onde ela tava. Essa daqui também. Botei aqui de cantinho. Enfim, eu dei tudo. Ajeitei, troquei o lençol de cama. Só não ajeitei o guarda-roupa ainda. Mas eu vou ajeitar daqui a pouco. Porque, né, vamos treinar. Mandar o primeiro treino do ano. Voltar pro foco. Voltar pros meus objetivos físicos. Que eu me perdi um pouquinho nesse meio do caminho. E 2023 recuperá-lo. Então é isso, gente. Simbora. E hoje foi dia de gravações. Fazia muito tempo que eu não pegava... Um mês, na verdade, que eu não pegava a câmera pra gravar conteúdo mais específico. Onde eu tenho que ter uma ruterização. Onde eu tenho que, vamos dizer assim, organizar os pensamentos. Porque, como eu já falei pra vocês, vlog é uma coisa que eu não penso. Eu só ligo a câmera, falo, vou... Óbvio que medindo o que eu vou mostrar e tudo mais pra vocês. Mas só pego o celular e, enfim, começo a gravar pra vocês o meu dia a dia. E, diferentemente de um vídeo que eu tenho que falar mais especificidade do produto. As coisas que eu senti e que eu não senti. Se eu gostei, se eu não gostei. Preço, né? Enfim, várias coisas que eu vou fazendo tudo numa anotação que eu faço à parte. De roteiro, né? De pontos que eu tenho que mencionar durante o vídeo. E é isso, gente. Vou tirar essa roupa. Vou botar uma roupa de fazer exercício físico, né? Porque eu voltei. Ontem foi segunda. Voltei com tudo. Fui ver Avatar, gente. Caminho das Águas. Eu sou muito fã do trabalho do James Cameron. Ele é um diretor que eu admiro muito. Apesar de ser bem controverso. Mas, assim, as produções do cara é muito boa. Ele sabe dirigir uma produção. Ele tem um olhar incrível. Tem histórias à vida. Mas, eu não curti tanto Avatar. Eu admito que eu tava toda hora pensando. Ai, acaba logo. Acaba logo. No final, no meado. Pro final, eu acho que fica mais emocionante. Fica mais ativo a coisa. A coisa começa a fluir mais. Eu começo a me interessar. Eu comecei a ficar mais presa. É histórias que, por exemplo, me interessou. E que não foram tão esclarecidas. Que parece que vai haver um terceiro filme. Seria interessante. Eu acho que vai ser interessante. Porque o James Cameron não deixa a ponta solta. Então, assim, gostei. Mas, ao mesmo tempo. Sei lá. Acho que de 0 a 5, eu daria 4. Pra Avatar, sabe? Ou 3.8. Não posso dizer que foi um filme ruim num todo. Mas, se preparem. Porque são 3 horas de filme, assim. Então, vá com a pipoquinha. Com alguma coisa pra comer. Vá no banheiro antes. Porque é um filme longo. E o meu cabelo eu nem mostrei pra vocês na luz, né? Deixa eu mostrar aqui. Acho que... Não sei se aqui vai ficar melhor pra vocês verem. Ele não ficou tão vermelho. Assim, sabe? Ele ficou tipo um castanho, mel. Mas, aqui especificamente, sabe? Quando eu prendo o cabelo. Ele fica mais evidente. Mas, quando eu deixo ele solto, por exemplo. Ele não fica tão evidente assim. As minhas pontas estão da mesma cor que estava antes. Porque as pontas do meu cabelo. Como eu pintava antigamente de vermelho. Elas eram mais avermelhadas. Principalmente quando eu estava no sol. As pessoas até pensavam que eu fazia ombre ré, né? De vermelho e tal. Ou que eu pintava. Tingia só metade do cabelo. E eu falava, não. Né? Eu não tinjo. É realmente aquele resquijo de tinta. De quando eu pintava realmente o meu cabelo. Porque vai fazer uns três anos que eu não pintava o meu cabelo. Deixa eu tentar acertar. Começar de baixo pra cima. Né? E não tanto da raiz. Porque eu sei que minha raiz sempre pega muito mais do que o restante do meu cabelo. Então, dá pra sua vez começar de baixo pra cima. E não sei se eu vou continuar utilizando a Biocolor. Ou se eu vou voltar realmente a utilizar a cor que eu já conhecia anteriormente. Que era a cor da embeleze. Então, assim. Vou ver ainda. Mas é isso, gente. Agora eu vou trocar de roupa. Treinar um pouquinho. Porque a pessoa aqui voltou. Embora... Gente, ontem eu passei tão mal. Ainda tô um pouquinho, né? De manhã eu continuei com piriri. Sabe? O corpo cobra. Tem uma hora que o corpo vai te cobrar tudo aquilo que você tá tacando. Enfiando dentro dele. Que não agrega no sentido nutricional da palavra, né? Enfim. Então, tô passando mal. Tava passando... Ontem tava pior, sabe? Chega a dar uma fisgada, assim. Na barriga tão forte. Que chega a me faltar voar, assim. Horrível. Piriri. Horroroso. Hoje de manhã também. Mas agora eu dei uma segurada porque eu tomei um remédio. Então, acho que vai dar pra treinar. Tá um calor desgraçado. Mas... Nossa, sem desculpa, gente. Sem desculpa. Eu prometi. É uma das minhas metas desse ano. Voltar a fazer exercício físico. Voltar a me alimentar direitinho. E... Vamos cumprir, né? Eu acho que os hips vão um pouco mais. Vou levantar a trás um pouco mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.